Minhas amigas e meus amigos, um capítulo extremamente importante da luta pela construção do Brasil que nós sonhamos começa agora com a campanha eleitoral municipal de 2020. O Partido dos Trabalhadores, que sempre trabalhou por um Brasil melhor, dá a largada e assume com vontade e determinação a tarefa de apresentar suas propostas para uma cidade melhor. Eu quero lembrar a cada companheiro e a cada companheira que nós largamos em vantagem porque temos um legado extraordinário a apresentar nessa campanha. Ao cuidar do Brasil durante 13 anos, os governos do PT cuidaram de cada cidade desse país, da maior metrópole ao menor município, sem discriminar nenhum prefeito ou partido. Nós cuidamos, como ninguém, dos direitos do povo. Saúde, educação, segurança, transporte, saneamento básico, alimentação de qualidade, moradia digna, acesso à cultura e ao lazer. Nessa campanha, nós precisamos defender com unhas e dentes o legado do PT. Cada ação, cada política pública, cada obra que nós realizamos. A construção de um Brasil melhor começa pela construção de uma cidade melhor, mais desenvolvida, mais justa e mais acolhedora, para todos e todas, em especial para os que mais precisam. Vamos lembrar a cada eleitor e a cada eleitora desse país. Quem defende você é o PT. A partir de cada cidade desse país, vamos juntos reconstruir o Brasil. Por isso, em Ribeirão Preto, Machado está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vamos com o Partido dos Trabalhadores. Vamos com o Machado. Vamos com o Partido dos Trabalhadores.